A pele das crianças tem característica bem diferente da dos adultos e merece cuidados especiais. Além disso, por terem a imunidade ainda em desenvolvimento, elas estão mais suscetíveis a alguns tipos de infecção. No final da semana passada, aconteceu aqui em Natal o Simpósio de Dermatologia Pediátrica do Rio Grande do Norte e a dermatologista Juliana Rabello, nossa entrevistada de hoje, foi uma das palestrantes e a gente vai conversar um pouco hoje aqui no Viver Bem sobre os cuidados que os pais devem ter com a pele das crianças. Bom dia, Juliana! Bom dia! Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, pela primeira vez aqui no Viver Bem, né? Ju, pra começar, vamos falar sobre o recém-nascido, né? A gente vê o recém-nascido, a criança acabou de nascer, a pele ainda está muito sensível. Quais são os cuidados necessários para preservar a saúde da pele do bebê assim que ele nasce mesmo? Então, a pele do recém-nascido é mais frágil, é mais fina, é mais susceptível a traumas. Então, é importante que os pais, eles não usem qualquer tipo de medicação ou de produto de limpeza sem a orientação do médico. Em relação aos banhos, por exemplo, no primeiro mês de vida é importante que não se use, mesmo os sabões infantis, eles podem ter substâncias que ressecam a pele. Então, existem uns sabonetes comuns chamados síndetes, que são sabonetes sem sabão, que conseguem limpar sem provocar ressecamento. Então, até o primeiro mês de vida, esse seria o mais indicado, mas se a pessoa não tiver acesso a esse tipo de sabão, você pode usar um sabonete infantil, desde que use uma pequena quantidade. Agora, quando a gente fala em banho, tem a água, tem o tempo, tem a quantidade de banho e o banho, ele interfere muito na saúde da pele, né? É, banho em excesso pode retirar os lipídios da pele, que são quem dão a hidratação e a proteção, né? Pode romper a barreira da pele se você ressecar. Então, os recém-nascidos, eles, há quem preconiza que eles nem tomem banho todos os dias. Eu sei que o nosso clima é quente, que é difícil você não querer dar banho no recém-nascido, mas um banho por dia é mais do que suficiente, principalmente até a caída do coto umbilical, que seria uma fase mais crítica. E quando for dar esse banho, ele não deve passar de cinco minutos e a temperatura da água tem que estar em torno de 37 graus, que é uma temperatura mais ou menos na temperatura do corpo. É de um problema bem comum nos recém-nascidos, são as assaduras, né? Nenhuma mãe quer que vê seu filho assado, tem como prevenir isso? A prevenção é basicamente efetuando trocas frequentes das fraldas, né? Pra evitar que a urina fique em contato com a pele da criança e trocar também a fralda, quando for fezes, né? Trocar o mais rapidamente possível e limpar bem. No caso da urina, basta o algodão com água e fezes, é importante que use um pouquinho de sabão, mas que remova bem pra não ficar resíduo. Agora, quando a criança cresce, passa aí, não é mais recém-nascido, seis meses, seis meses pra cima, tem algum cuidado especial com a pele? Os produtos também precisam ser específicos pra evitar problemas? É, aí nessa idade as crianças já começam a sair de casa, né? Então é importante na cidade a gente já enfatizar a fotoproteção, né? Que na verdade merece ser um hábito, a gente mora numa cidade que tem bastante sol. E, então, sempre proteger a pele da criança antes de sair de casa. Em relação a lavar roupas, eu sempre costumo dizer que criança, quanto mais tarde ela se expuser a esses produtos químicos que vêm nos sabãos comuns, melhor. Porque elas são mais propensas a alergias, a urticárias, a própria dermatite atópica, que é uma doença, né? Que é muito comum na infância, piora se você fizer uso desses produtos. Então lava a roupa da criança com sabão de coco, não bota maciante, né? Quanto menos exposição a produtos químicos, melhor. Agora o nosso tempo é curto, mas eu queria que você resumisse aí pra mãe, pro pai que tá assistindo o Viver Bem, quem quer manter a pele do seu filho saudável, seja ele recém-nascido ou já passou de um ano, dois, três, quatro. Quais são, assim, as três principais dicas quando a gente fala em saúde da pele da criança? Eu acho importante que depois de seis meses a criança comece a sair de casa, né? E é importante que saia protegido, fazendo luz de fotoprotetores, né? Se for a praia, aquelas roupinhas com proteção, porque a nossa cidade tem um índice de radiação ultravioleta alto, né? E isso ao longo da vida vai se acumulando. A segunda coisa seria você evitar ao máximo a exposição da criança a produtos químicos, né? Precocemente, não tem pra que botar maciante na roupa da criança, nem fazer uso desses sabões com muito cheiro. E terceiro, evitar fazer uso de medicações que não tenham sido prescritas pelo médico. Certo, tá aí. Então, as dicas pra você manter a saúde da pele do seu filho em dia. Obrigada, Juliana. E volte sempre aqui ao nosso programa. Foi um prazer.